Teu trabalho é muito lindo, teu trabalho é muito especial, a tua voz é abençoada, você trabalha como ambulante, recebe todo tipo de preconceito, a gente mostrou isso aqui, então a gente vai fazer uma homenagem pra você. Aliás, quem vai fazer essa homenagem é aquele cara ali ó, que tá emocionado com a tua história. Pra mostrar pra você, pra você de casa, que a vida da Vânia não é fácil, a gente pediu pro Buchecha pra ele ir pra rua e virar um vendedor ambulante por um dia. Ele foi fazer exatamente o que você faz, ele vai sentir na pele o que você sente todos os dias. O preconceito, as pessoas não olharem na sua cara, porque a gente só dá valor quando a gente sente na pele. Então, olha que especial que foi essa experiência pro Buchecha que você vai assistir agora, vamos ver. Oi gente, oi meu amigo Faro, olha só, então, ó, hoje a gente vai sentir a emoção e a sensação de um vendedor ambulante, né? Quão difícil é a vida da Vânia e de outras pessoas que trabalham como ela, assim, vendendo bala, né? Vendendo as coisas na rua. Mas olha só, se eu for a ser com essa cara, com essas bochechas aqui, todo mundo vai me reconhecer na rua, né? Então, tô aqui com o Cabral, que vai me caracterizar, né? Vai fazer um negócio aí e eu vou pra rua pra vender bala ali e tal, pra mostrar pra vocês como é que é essa sensação e o quão difícil é. Boa tarde, quero um doce, uma pipoquinha? Tá bom, obrigado. Muito bom. Apenas dois reais. Olha o doce. Boa tarde, aceitou a pipoquinha? Ainda não, obrigado. Valeu. Olha a pipoca, olha o doce. Quanto é o docinho? É dois reais, senhora. Eu quero pirulito. Quer pirulito? Dois reais. Obrigado, tá? Uma boa tarde pra senhora. Eu consegui um, galera. Espera aí, eu consegui um. Ô, senhora, quer um docinho aí? Quer uma balinha? Ah, balinha aí, um pirulito? Dois reais. Tem torresmin também. Pode ser torresmin? Opa, obrigado. Mais um, ó. Ó, consegui vender. Agora mais um torresmin. Olha o bolo gostoso aqui na minha mão. Olha, eu tô aqui já há alguns minutos, mas realmente a vida da Vânia não é nada fácil. E ela é uma guerreira mesmo. Agora a gente se vê aí. Valeu. E antes de fazer sucesso, o Buchecha também fez isso. Eu queria que você dissesse, olhando pra ela, o que que você sentiu vivendo uma profissão que você já teve? Olha, é uma profissão muito difícil, né, Rodrigo? A gente tem, né, Vânia, que como todo brasileiro do bem, a gente tem que se virar, né, muitas das vezes. E você, uma professora, né, tava ali naquela escola ensinando aos alunos a construírem uma vida com dignidade. E, de repente, você se viu desempregada. Mas como todo brasileiro do bem, aqueles que não desistem nunca, você foi lá e passou a ser vendedor ambulante, fazendo com todo empenho, toda garra. E eu pude sentir na pele, sabe, assim, eu senti na pele, quando eu fui pra rua pra fazer essa matéria, as pessoas não olhavam na minha cara. Sabe, então eu lembrei de um passado, que eu já fui vendedor ambulante também, já vendi picolé, já vendi mariola, amendoim. E é exatamente isso, eu sei como é que é a tua luta. Então eu só posso dizer que eu sinto muito orgulho de estar aqui hoje conhecendo você, conhecendo a tua história. Quero muito parabenizar você, viu? Obrigado. Qual foi o momento mais... Ah, vai lá, vai lá. Só quem sente na pele sabe dar valor ao que ela passa. Ao simplesmente tentar falar com as pessoas, tentar ganhar o dinheiro honesto dela e às vezes ser ignorada. O mais difícil deve ter sido as pessoas não olharem pra você, né, fingirem que você não existe, né? Cara, isso é horrível. Eu imagino o que ela passa, né, porque as pessoas chegarem ao ponto de falar... Ah, poxa lá, ex-professora agora tá aí vendendo bala, vendendo doce. Mas eu quero destacar a garra dela, a garra dessa mulher, sabe, dá uma esperança pra esse país que a gente tá vivendo, que é tão difícil e quando a gente olha pra Vânia, a Lúcia e Vânia, a gente bota um sorriso na cara e a gente fica feliz, acreditando que dias melhores virão. Você me dá essa esperança.